Então o senhor entende, não é, senhor Gila? São dias tão importantes, tão importantes. Não pode estar longe da família, não pode. Claro, claro. E quais seriam assim esses dias? Bom, o burro, hein? Sem sobra de dúvida. Ah, a ránuka é muito importante lá. Burro e ránuka. Ah, tamar. Pésar. Esse é o mais importante de todos. Dia de família reunida, mesa farta, Guido conta a história de nosso povo da saída do Egito. Oh, importante. Eu fico sempre muito emocionado e orgulhoso. Esse tocante, muito tocante, muito, muito, muito tocante e muito importante para a formação de nosso Noah. Claro, sem sobra de dúvida. Espera um pouquinho isso, Guido, senhora da Mara. Shalom, filho. Shalom, shalom. 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 Sabe, meu amor, estávamos conversando com o senhor Dylan, explicando para ele que tem dias muito importantes que você deve estar junto com a família e estamos tentando chegar a um acordo, já que agora você tem dois papais, né? Só um instante, filho. Já estamos chegando a um acordo aqui com o senhor Dylan, não é? Claro, com certeza. Eu até agora só concordei com tudo, mas... Eu não acredito. Vocês estão fazendo como se eu tivesse que idade? Seis. Me pegou, me pegou. Eu sei que vocês sempre vão me ver como um menino. Vamos parar de assustar o Dylan? Vamos. Somos tantos crescidos e vamos resolver isso com uma grande família que acaba de ganhar mais um integrante. Meu novo pai. Estou vendo que o meu filho é um moço sábio. Parabéns, vocês o criaram muito bem. Dylan viaja para Nova York amanhã. Gostaria de passar um tempinho com ele. Tudo bem? Claro que sim.